Olá, eu sou a Ingrid Medeiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar um panda dormindo. Vamos lá? Primeiro você vai fazer uma linha. Agora você vai fazer uma bolinha aqui, ó. Viu? Agora uma bolinha aqui, ó. Não é bem uma bolinha, né? Peraí. Assim, ó. Aí você apaga a salinha. Agora o corpinho dele, ó. Viu? Agora a perninha. Os olhos. Fazer os olhos maiores. O nariz. Agora aqui, ó. Ó, a orelha. Os cabelinhos aqui, ó. Viu? E o rabinho. Pronto. Agora é só você pintar. Pronto. E aqui está o nosso panda. Você pode pintar ele da cor que você quiser. Seu panda pode ser verde, azul, amarelo. Você que escolhe. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Continue nos acompanhando. Eu vou deixar o mesmo. E aí, nósachamos.